Classificado com uma rodada de antecedência e com o primeiro lugar assegurado, é nesta condição que o campinense vai até Ceará Mirim no Rio Grande do Norte para enfrentar o Globo. E iria a Raposa apenas cumprir tabela? Nada disso. A equipe pensa mesmo é no futuro, nas vantagens que pode ter nas próximas fases da Série D do Campeonato Brasileiro. A importância de você fazer o maior número de pontos é você ter a segunda partida, um ligeiro favorito. Um ligeiro favorecimento de você ter a segunda partida em casa e jogar por dois estados iguais. Mas se você vencer e escolher o adversário, isso aí não quer dizer nada. Mas é inegável que a situação dá um certo conforto. Tanto que Francisco Diá pretende poupar alguns titulares. O volante Magno é um deles. Jackson aparece como um dos principais candidatos à vaga. Três pontos para a gente é muito importante, até mesmo para o decorrer dessa competição, nesse mata-mata, requer algumas vantagens e a gente pretende e quer sim buscar esses três pontos. Se Deus quiser, vamos sair de lá com ele. O zagueiro Tiago Sala também vai ficar de fora. Assim como Magno, o defensor está pendurado com dois cartões amarelos. E João Paulo deve formar a dupla de zaga com Joécio. No ataque, Marcelo Maciel deve ganhar oportunidade. Se ele precisar de mim, eu estou em condições e estou aqui para me ajudar principalmente o grupo. O que nós almejamos é o acesso. Então, para isso, ele vai precisar do grupo todo nesse momento. Ele vai precisar poupar alguns que estão com dois cartões. Então, como eu falei, estamos aí para ajudar o grupo a fazer o melhor. As mudanças não devem parar por aí. Existe a possibilidade dos laterais Everaldo e Ronael também serem poupados. Francisco de A, inclusive, deu a entender que o time pode entrar em campo mais modificado do que se imagina. Tem seis ou sete jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Eu não vou correr o risco de colocar esses jogadores num jogo, onde já selamos a nossa primeira colocação e você correr o risco de ficar por fora no mata-mata. Então, eu acho que eu estou agindo certo e colocando também uma equipe forte e qualificada para ir em busca da vitória, mesmo jogando lá em Natal. Se contra o Globo as mudanças são de peças, para a sequência da 4ª Divisão Nacional, o Dia deve promover alterações táticas. Surpreender será mesmo preciso quando a competição começar a afunilar e as previstas dificuldades aumentarem. Os adversários também estudam o nosso time. Os adversários trabalham em torno daquele futebol que o Campinense vem aproveitando. Por isso que muitas vezes o Campinense se surpreende sempre no segundo tempo. Aí você pergunta por quê? Porque a gente nunca começa o jogo com o mesmo posicionamento que a gente faz na segunda fase. Graças a Deus a gente tem conseguido os objetivos. E no mata-mata vamos mudar a postura de jogar, jogando bem ofensivo, bem ofensivo e com a equipe fazendo uma marcação totalmente diferente daquela que foi feita até agora.